Bem-vindos a mais gente ficou em divertido no canal do YouTube. Hoje é dia de obras incompreendidas e como a galera gostou, quando eu falei sobre a máscara funerária do Tutankhamon, né, eu disse que ia falar mais sobre arte egípcia se vocês queriam, então atendendo aí a pedidos vamos falar mais de arte egípcia hoje. E hoje então a gente vai falar de um afresco, que é um dos exemplos mais importantes de obra do estilo Amarna, que a gente já vai ver o que é, então que mostra aí duas das filhas do famoso faraó Akenaton. Então o que a gente vê nessa representação? A gente está vendo, na verdade, o que sobrou, né, a maior parte que sobrou é só a partezinha de baixo do afresco. Afresco então, que é aquela técnica de pintura, que o artista pinta no hinduíte ainda molhado, né, no gesso ainda molhado. Então o que a gente vê aqui? A gente vê só essa parte aí do finalzinho, que tem duas filhas do Akenaton aí brincando num momento aí de afeto, né, e tal. A gente tem bastante movimento e bastante demonstração de emoções, né, nessa representação, que é justamente uma das características do estilo El Amarna. Porque a representação egípcia era muito rígida, então essa rigidez tem a ver com a perfeição do mundo quando ele foi criado. Então é tudo muito rígido, não tem movimento, não tem emoção. E aqui a gente vê tudo isso. E a gente vai ver ainda o porquê. Então a gente tem essas meninas aí na parte de baixo, estão sentadas na almofada e tal. E daí a gente vê perto delas, tá quase apagado, mas ainda dá pra enxergar, um grande pé, um pé enorme, que seria então o pé da Nefertiti, a rainha esposa do Akenaton. E mais direita da composição, a gente vê então os pés e um pedacinho das pernas de mais três filhas do casal. E por fim, a extrema direita da composição, a gente tem aí um outro pé, né, outros pés, os sandálios bastante visíveis, que então seriam aí do farol, do Akenaton. E acredita-se também que no colo da rainha tivesse um bebê, então, né, a Akenaton nesse momento tinha seis filhos, então que o sexto filho estaria aí no colo da rainha, porque foi encontrado um fragmento representando uma mãozinha de bebê. E primeiramente, a gente pode notar, meu Deus do céu, o tamanho das meninas em relação ao tamanho dos pés dos pais. Tá um tamanho meio estranho aí, porque mesmo que elas fossem pequenas, as meninas são tão pequenas assim, em relação aos pais. Isso, na verdade, é uma característica da arte egípcia, que as figuras mais importantes são representadas maiores. Então, frequentemente, é deuses, o faraó, é representado maior. O marido, muitas vezes, é representado maior que a esposa. Os pais são representados maiores do que os filhos, que é o que a gente vê aqui. Então, mesmo esse estilo, a Marna, tendo aí suas características próprias, né, o movimento, a representação de emoções que não tinha no resto da pintura egípcia, no resto das representações egípcias, a essa regra aí, essa hierarquia mostrada em tamanhos, o tamanho dos personagens, né, ainda se encontra. Nesse estilo, além do movimento das emoções, a gente tem também a representação de, muitas vezes, um retrato, né, fiel das pessoas, um retrato muito mais fiel do que nas outras representações egípcias, que ele é muito mais estilizado. Então, o famoso busto de Nivertite, por exemplo. E nessa pintura, a gente pode ver algumas características típicas do estilo El Amarna Tardil. Então, a gente pode ver que as meninas têm um crânio alongado, parece ET, mas não é ET, não é ET que fez, sei lá, o pessoal gosta de dizer que tudo em relação ao Egito, pirâmide, sei lá, é ET. Mas não é ET que fez, é pessoa mesmo, a Kenaton não era ET, não tinha filha ET. Então, a gente tem que pensar que, na verdade, é possível que eles pensassem que era algo elegante, né, esse crânio alongado. E, dentre as outras características, a gente também tem o quadril largo e as pernas delgadas. E a gente não tem isso só nas pinturas, mas também nas esculturas, como a gente vê em uma escultura, né, uma pequena tatueta da Nefertiti, conservada em Berlim. E é interessante a gente saber por que rolou toda essa mudança nesse estilo que é super particular da arte egípcia. Porque, então, como eu falei, no resto da arte egípcia, a maior parte da história da arte egípcia, o estilo mudou pouquíssimo. Então, essa representação muito rígida é que não há movimento, não há emoções e não retrata a pessoa como ela é, né, é uma representação estilizada, a que é muito mais muito mais próximo do que a pessoa realmente é, né, um pouco mais naturalista. E, então, por que aconteceu isso? O Akhenaton, ele inicialmente, né, foi chamado de Amenophis IV ou Amenhotep IV. Mas ele decidiu instalar uma religião monoteísta no Egito. O Egito era politeísta, acreditava em vários deuses. E ele decidiu, não, agora nós vamos cultuar o deus Atom. E o pessoal não gostou muito, os sacerdotes que eram superpoderosos, né, não curtiram e tal. Então, ele fundou uma nova capital que chamava Akhetaten, que significa o horizonte de Aten. Akhenaton, inclusive, também significa aquele que serve a Atom. Então, tudo relacionado a esse deus. E Akhetaten, em árabe, né, como é chamado hoje, é chamado de Tel El Amarna. Não falo árabe, então posso estar pronunciando super estranho aqui. Mas, enfim, é por isso que a gente fala, então, do período Amarna ou do estilo Amarna, por causa do nome do local hoje. Então, com essa mudança aí da capital e não estando aí ligado aos sacerdotes, à religião tradicional egípcia, pôs a se desenvolver um estilo muito mais livre, porque o resto da arte egípcia, grande parte, era ligada à religião, à vida após a morte, a todas essas crenças. Então, tinham aí regras muito rígidas e que nesse outro contexto não... houve uma liberação um pouco dessas regras. E essa pintura ficava, então, no palácio do Akhenatol, em Akhetaten. Então, todo esse contexto explica por que esse estilo pode se desenvolver, por que essa pintura é assim. Apesar aí desse afresco estar fragmentado, ele deve ser um bom estado de conservação ao arqueólogo que o descobriu no final do século XIX em 1890, o William Flinders Petrie. Porque quando ele encontrou esse afresco, ele tinha sido parcialmente danificado por formigas, então ele conseguiu salvar essa obra. E a obra foi destacada do muro. Isso é muito comum com afrescos que muitas vezes se retira esse afresco com muito cuidado do muro. Muitas vezes até por questões de conservação e tal, o local que ele está não é propício para conservação e tal. E atualmente essa obra está aí no Ashmolean, que é o museu da Universidade de Oxford no Reino Unido. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa obra, de entender um pouco mais desse estilo Amarna. Se tiver outras obras sobre as quais vocês gostariam que eu falasse, deixa aí nos comentários. Beijinhos e até a próxima! Tchau!